O evento no TSE foi muito prestigiado. Eu acho que mais do que uma risca no chão, foi uma demonstração de toda a classe política que ali era um ato de quase que uma confraternização institucional de todas as tendências. Mas o presidente Bolsonaro ficou de fora, ele ficou isolado, ele ficou com o seu franzido, não aplaudiu... Não, ele estava na sala e estava na mesa. Necessariamente, cada um reage de um jeito. Eu só estou lhe dizendo que a presença de todos lá... Você não pode dizer que aquele movimento ali era um movimento que tinha uma vertente só. Ali, a única vertente que tinha era ter tranquilidade, nós precisamos ter passividade nesse assunto. Esse não é o assunto principal do Brasil. Esse assunto não faz bem ao Brasil, não faz bem ao presidente Bolsonaro, não faz bem à justiça eleitoral. Então, todos têm que se conter. Todos têm que se conter. O senhor acha que ele erra quando ataca as urnas? Acho, já disse isso pessoalmente, já disse a ele, já pedi, já falei, nós já votamos no Congresso essa questão. Então, há uma diferença, Amanda, entre querer transparência e querer contestação. Há uma diferença entre você ter tranquilidade e dar a tranquilidade de que, já que não existe nada, dá toda a transparência para que não dê espaço à contestação. Nós podemos ter uma eleição tranquila de votos e podemos ter uma eleição muito apertada de votos. Há uma eleição, se eu não me engano, de 2014, a Dilma foi eleita, o ex-candidato a presidente, e hoje o deputado Edson Neves, pediu recontagem de votos. Então, o fato de ter pedido, de ter tido e de não ter ido na frente, não instabilizou, naquele momento, as instituições, pelo contrário. Então, a demonstração, naquele momento, foi de apoio às instituições, cada um, como eu disse aqui, se autocontendo, respeito, tranquilidade, porque a nossa democracia, apesar de jovem, ela é muito forte. Eu acredito nela, estarei sempre ao lado das instituições para defendê-las em qualquer situação. Obrigado.